Voltamos a falar sobre a CPI da Covid no Senado, que hoje recebeu o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Ribello Filho. O vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues, resumiu a teia de relações que integraram o Ministério da Saúde. Nunca é demais lembrar. Na gestão do ministro Ricardo Barros, começa a mudança da estrutura do setor de logística do Ministério da Saúde. É superado, é rescindido a estruturação da logística pela Senado e é feito o processo licitatório para ser vitorioso do processo licitatório, o AVTC-LOG. É a partir da gestão do ministro Ricardo Barros, aliás, isso é confirmado na gestão do ministro Oc, mas é a partir da gestão do ministro Ricardo Barros, que é extinta a Hemobras e passa a ter contratos diretos para fornecimento de sangue. Randolfe apresentou também um dossiê mostrando que a ANS foi avisada já em abril sobre o caso da Prevent Senior. Esse dossiê todo chegou em junho à Agência Nacional de Saúde. Aqui, pode, volte, volte, volte aí. Essa é, particularmente, mensagem da diretora doutora Paola orientando a prescrever cloroquina para quem espirrar. Abaixe lá, vamos ver. Não entendi, porque no fossograma não está mais a cloroquina. O quê? Risos. Está. É para continuar passando ou não? Sim. Super. Espirrou. Toma. Espirrou. Toma. Risos. Embaixo. Os resultados estão ótimos. Bora prescrever. Senador Roberto, bora prescrever. Espirrou. Toma. Esse aí é grave. Meravis. Espirrou, toma. Os risos, os resultados estão ótimos. Bora prescrever. O grande argumento para a prescrição da cloroquina foi o da autonomia médica. Tese que Randolph contestou com o dossiê. A denunciante nos informa que prestou esse dossiê completo à Agência Nacional de Saúde em abril deste ano, de 2021. Com esses procedimentos, que assim, é muito alegado e talvez por isso esteve faltando alguns colegas senadores aqui, porque muito se argumenta, senador Renan e senador Humberto, a autonomia médica. Isso aí foi uma grave ofensa à autonomia médica. Uma grave, uma grave escancarada ofensa à autonomia médica. No próximo bloco, senadores colocam o presidente da Comissão Federal de Medicina, que não faz parte da sessão de hoje, como investigado pela CPI. É daqui a pouco. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.